O Pessoalano citou aqui, nesse mesmo lugar que você estava aí, sobre que agora é o momento em que não se pode errar. Talvez pensando nesse teto salarial aí que vai ser ampliado, é um momento de mais cautela para se... Por exemplo, vocês vão ter alguns jogadores que vão estar nesse teto aí, que são jogadores que vão elevar o nível, penso eu. Como que vai ser trabalhado isso para, vamos dizer, dar esse tiro certeiro sempre que for ter que fazer esse investimento que vai ser maior? Assim, todo jogador que a gente procura trazer, é óbvio que quando envolve um investimento maior, você tem que diminuir a margem de erro. E o que é diminuir a margem de erro? Você tem que conversar internamente e identificar se é consenso. Então, assim, está todo mundo na mesma página de que é ali que nós temos que fazer um investimento maior. E, ao mesmo tempo, você tem que buscar o máximo de informações sobre aquela pessoa, porque queira ou não, você está fazendo um investimento importante naquela pessoa. Então, você tem que ir e entender o perfil do atleta, mas também o perfil de pessoa que você está trazendo. E isso a gente gasta um tempo considerável aí para tentar minimizar a margem de erro. É óbvio que, como eu falei, envolve todo um processo de adaptação também do jogador. Às vezes o cara está morando num lugar mais frio, vem para BH e a família não se adapta. Tem escola, tem... A vida do cara inteiro. Exato, assim, e aí a gente está agora, a gente tem uma estrutura de funcionamento ali para minimizar esse impacto. Então, quando o jogador chega no clube, ele já faz uma entrevista para a gente entender quantos filhos tem, quem vem morar com ele, onde gosta de morar em apartamento, gosta de morar em casa. Você precisa de diarista, você precisa de alguém para... você é motorista, você precisa... Então, a gente acaba mapeando o cenário inteiro e a gente tem profissionais que ajudam a entregar esse serviço para o cara. Facilitar a vida do cara um pouco, assim, né? Para que ele se preocupe, é para que essa adaptação seja a mais suave possível, para que você consiga ajudar. Muitas vezes é uma família grande, tem três, quatro filhos, né? Então, você consegue minimizar o impacto e ajudar que, assim, muitas vezes o jogador chega já precisando focar no próximo jogo, né? Ou então, já começa a treinar e aí ele não vai ter tempo para organizar a vida pessoal dele. Então, hoje o clube está se especializando para conseguir entregar isso para ele, para que a gente consiga se esforçar e fazer com que a instituição faça um esforço para que ele dê certo. Muitas vezes eu vejo clubes que deixam a vinda do jogador de maneira aleatória. Deu certo? Deu certo? Aí, se não deu certo, você também não entende por que não deu certo, né? Não era tão bom assim esse cara, né? É, aí o diagnóstico é esse. Nossa, mas lá no clube Itália jogava tão bem, né? A camisa pesou. É, aí você vai ver, o cara separou, tem muitos, sabe assim... Nasceu o filho, o cara não dorme. Exato. São pessoas também. Às vezes esquece, né? Que é ser humano, né? E a gente tem que tomar o máximo de cuidado e de carinho mesmo para ajudar essa pessoa a se adequar e se adaptar ao clube, né? Porque, queira ou não, é um investimento importante. E o clube precisa, né? Assumir também sua parcela de responsabilidade para que o sucesso aconteça. E isso a gente vem tentando fazer. Não está como nós gostaríamos ainda. Mas, perto da média, a gente já faz um trabalho bem legal. E nesse setor, assim, né? Essa discussão que você falou, né? Que, pô, vamos apostar nisso aqui. Você discute ali com a turma para ver se está todo mundo na mesma página. Quem são essas pessoas dessa página? Com quem acontece essa discussão? Com toda a galera ali do futebol, comissão técnica, você, aí o Ronaldo. São quantas pessoas e quem são elas, né? O Ronaldo, ele vai ali do planejamento, né? Então, a gente entrega o planejamento e atualizações do planejamento, né? Para ele e para toda a equipe da holding, né? Mas, ali, do processo decisório, né? Para a vinda de, não só de jogador, mas também dessas pessoas que eu falo que fazem a diferença. Senta na mesa ali, né? O Gabriel, ele também recebe uma atualização constante do nosso planejamento do futebol. Mas, na mesa ali, está o Paulo André sempre, né? Participando de maneira ativa. O Pesolano, a comissão técnica dele. A nossa equipe de análise de mercado. E aí, a gente consegue seguir em frente com a execução do planejamento. Mas, quem recebe o planejamento aí, sempre o Ronaldo participa. Aí, toda a equipe ali, Bruno Maziotti, Elias, o Gabriel. Para que todo mundo esteja na mesma página, assim, pô... Convencido de que aquilo pode ser uma boa. É esse caminho que a gente vai seguir.